Olá! Mais uma quarta-feira em Guaratuba. Uma alegria estar gravando mais um programa Elas Aqui. E a nossa convidada de hoje é a Letícia, do estúdio Letícia Mariana. Só espera rodar a nossa vinheta e nós já voltamos à nossa conversa com a Letícia. Letícia Mariana Olá! Voltamos aqui com a nossa conversa com a Letícia. A nossa gratidão, Letícia, por você estar aqui no programa Elas. A gente vai fazer a Letícia Mariana, nome diferente, nome forte, bonito, assim como você. Obrigada! Gratidão por você estar aqui. A gratidão a você que nos acompanha, você que assiste o nosso programa Elas toda quarta-feira aqui pela TV Guaratuba. A gratidão ao nosso principal apoiador, a CIG e a TV Guaratuba, que faz tudo isso aqui acontecer. Letícia, que bom ter você aqui. E todo o programa Elas começa contando uma história e uma história vem do Era Uma Vez. Então eu passo pra você. Eu que primeiro gostaria de agradecer pela oportunidade de estar por aqui, né? É um prazer. Embora meio envergonhada, mas é um prazer estar por aqui. Então vamos lá, o Era Uma Vez. Era uma vez uma menina sonhadora, me considero muito sonhadora, né? Que sempre teve ali duas paixões, né? A questão do direito, a questão jurídica e a questão da beleza. Mas eram universos muito diferentes, né? Então eu tive que fazer uma escolha, minha primeira escolha foi o direito. Fiz a faculdade, me formei, trabalhei com o direito. E assim que eu terminei de... Eu tava fazendo uma pós-graduação, né? Eu passei por uns momentos difíceis, eu diria assim. Que foi quando eu tive aborto espontâneo e entrei numa depressão, né? Tive dois abortos. E aí dessa depressão que eu me reergui com a área da beleza. Que eu achava que era só uma paixão ali de gostar de maquiagem, de gostar de assistir esse tipo de conteúdo, consumir esse tipo de conteúdo, né? Mas no fim foi isso que me levantou e que me traz aqui onde eu tô hoje, quatro anos depois, que eu tenho meu estúdio, trabalho com sobrancelha, com maquiagem, né? Micro pigmentação. E tenho esses dois amores. Mas no momento que eu me dedico, e eu acho que o maior dos meus amores, é a área da beleza. Que legal! Olha só, você se encontrou num momento de dificuldade. E realmente, dá pra ver que você fala com brilho nos olhos dessa tua paixão pela área que você tá atuando hoje. Que bacana! Eu costumo falar que, assim, de um momento difícil eu consegui reverter aquilo. Lógico que quando a gente passa pela tempestade, a gente não consegue ver que lá no futuro vai ter um sol te esperando, né? A gente só vai entender isso depois. É, só depois que passa. Mas eu não levo isso como uma coisa hoje, como uma coisa ruim, né? No momento que aconteceu, me arrasou. Mas hoje eu entendo que tudo tem um propósito, né? E o meu propósito tá aí. Tenho dois filhos lindos. E mais esses dois anjinhos lá no céu me esperando. Que um dia a gente se encontra. Mas eles foram responsáveis por hoje eu conseguir trabalhar inteiramente com o que eu amo, né? Que linda a tua história. Olha, a gente já podia encerrar o programa. E ela já deu uma lição de vida maravilhosa. Que graça! Porque você fala duas coisas fundamentais da tua fala que eu captei. Assim, a primeira é sonho e a segunda é propósito. Então eu acho que quando você tem um sonho e você traça um propósito na tua vida, não tem porque não dar certo. Verdade. E se hoje você tá fazendo o que você ama, foi porque você sonhou, foi porque você acreditou, e foi porque você alinhou tudo isso, mesmo que com as dificuldades, elas com certeza te ajudaram a estar onde você tá hoje. E hoje eu posso dizer que é possível sim trabalhar com amor, trabalhar sem ser um trabalho, né? Eu quando levanto pra trabalhar, eu não fico, ai, nossa, mais um dia. Mais um dia, ai, uma segunda-feira. Pra mim é ótimo, na verdade, melhor ainda é o sábado que é onde eu mais trabalho. Aham, aquele dia cheio, que você vai chegar em casa com o pé inchado, cansado ali, porque aí você fica muito em pé também, né? Muito agachada em cima ali das tuas clientes. É, e daí, na hora que eu chego em casa, começo o outro trabalho, né? Que é os filhos que estão lá me esperando, que tem que dar o máximo. E mais com amor, com alegria, né? Nós temos muitas funções, né? Nós somos multitarefas, mulheres. Multitarefas. Olha só. Letícia, como é que foi esse insight pra você? Lá da área do direito, né? Já tava até fazendo uma pós-graduação em direito, e aí você decide, assim, que, não, o que eu amo é a área da beleza, eu vou focar nisso, né? Tirando, claro, os percalços que você passou. Mas como é que foi essa... Então, na realidade, eu não estava mais feliz no meu trabalho, né? Não estava muito... Já ia trabalhar com esse peso, né? Que era a questão do direito ali. Eu já ia trabalhar com ela, nossa, mais um dia, cheio dos meus papéis. E aí, eu tinha que unir um trabalho à maternidade, né? E acontece que também, pra quem já trabalha na área do direito, entende bem o que eu tô falando, tudo tem também uma escada que a gente tem que ir subindo, né? Então, a gente começa ganhando pouco pra gente... E eu sentia, sempre sentia essa necessidade de dar o melhor pra minha família. Então, foi aí que, mesmo com tudo que estava acontecendo, eu pensei, preciso reagir, preciso reagir. E aí, surgiu a oportunidade de fazer o curso na área da beleza, e eu me atirei, assim. Fui com fé, na verdade. Porque eu sempre gostei de maquiagem. Porque era muito diferente, né? Muito diferente. Sempre gostei de maquiagem, eu tinha vendido maquiagem, mas, assim, não me considero uma pessoa vaidosa, então eu falava, Ai, será que não é só uma coisa que eu gosto, um hobby, talvez, né? Até eu saber que, na verdade, eu conseguiria manter a minha família com o dinheiro da maquiagem, com o dinheiro da sobrancelha, que é o que hoje sustenta a minha família. Então, no momento, foi pra vir um extra que acabou tomando conta de tudo. Eu vi que não conseguia mais atender e trabalhar no escritório, atender e trabalhar no... Aí que eu optei pela área da beleza, que, graças a Deus, me dá mais lucro do que na época me dava. E mais alegria, né? E mais alegria. Eu acho que o principal de tudo isso é que você tá fazendo o que você ama, e quando a gente faz o que ama, a gente não trabalha, né? A gente vai pra mais um dia de realização. E consigo conciliar com as crianças também. Com a tua família. Que delícia. Letícia, e dentro de todo esse processo, provavelmente existiram muitas pessoas que foram importantes, que foram significativas pra você, alguns momentos, que você queira fazer referência agora, por favor, fique à vontade. Eu me sinto muito abençoada. Na verdade, tenho muita gente do meu lado, sabe? Muita gente que acredita em mim mais do que eu mesma. Ainda costuma falar isso. Porque eles falam, não, você consegue. E eu, meu Deus, será mesmo que eu consigo? E eles que me dão esse impulso, né? Mas principalmente meu marido. Porque nesse momento que foi bem difícil, que eu tava sem vontade de fazer nada, de levantar da cama, né? Ele foi lá, ele investiu tudo que a gente tinha nos cursos. Ele praticamente me obrigou a levantar, porque, né? E ele, assim, cada sonho que eu tenho, por mais louco que seja, por menor que seja, ele tá lá, ele tá me apoiando e tá comigo. Então, ele sempre tenta entender do assunto pra tentar me apoiar. Então, eu sou... Agora, ele também, além de meu esposo, é meu sócio. Porque a gente abriu mais um empreendimento. Agora, a gente tem nosso sushi delivery, né? O quinho sushi. Então, aí, agora, além de me apoiar, eu também apoio ele, né? E um vai levando o outro. Mas meus pais são muito presentes na nossa vida. E a minha irmã. São pessoas, assim, que deram a vida pela minha. Ai, que lindo. E a tua família é de Guaratuba? Nós não somos daqui, mas já nos consideramos, porque já faz 14 anos que estamos por aqui. Ah, faz bastante tempo que vocês estão aqui. Eu sou lá de Venceslau Brás, lá do... Ah, sim. A gente começou a falar do teu trabalho, nos empolgamos aqui e nem contamos, né? Da onde que você era. Então, você é de Venceslau. Sou lá de Venceslau. E há 14 anos veio pra cá. 14 anos estou por aqui. Então, falando nesse processo de gratidão, eu peço a tua licença agora, pra que a gente vá pro nosso intervalo, tá? Agradecer aos nossos apoiadores, a SIG, a você, a TV Guaratuba, que faz tudo isso acontecer, e mostrar o nosso programa pra você. Já voltamos. E aí Voltamos com a nossa conversa aqui com a Letícia Mariana. E a Letícia agora, no nosso Direto ao Ponto, Letícia, você vai contar pra nós exatamente o que você faz, qual é o teu trabalho, quais os procedimentos que você oferece no teu estúdio, como é que funciona lá. Faz agora o teu marchão aí. Conta pra nós. Então, eu trabalho com micropigmentação, né? De sobrancelhas, designer de sobrancelhas e maquiagem. São esses procedimentos que eu ofereço lá no meu estúdio. Eu trabalho de quarta a sábado, né? Que na segunda e na terça eu fico mais com as minhas crianças, né? No primeiro papel. Ai, bom ter essa flexibilidade, né? Também. E aí, de quarta a sábado, eu atendo maquiagem e sobrancelha, né? Aham. E você tá com o estúdio há quanto tempo mesmo? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Olha só. E é só você no teu estúdio? Só eu. Então, vai lá, tem um atendimento personalizado. Personalizado, com hora marcada, tudo como a cliente merece. Ai, que gostoso. Letícia, e conta pra nós, aonde que fica o teu espaço? Fala pra nós as tuas redes sociais, pra gente saber como é que eu faço pra marcar um horário com você? Como é que funciona? Pra marcar um horário é só entrar em contato pelo WhatsApp. Ou pelo direct do Instagram também, né? Que é arroba Letícia Maria e Ana, com dois i's. E é só me mandar uma mensagem lá que a gente já combina tudo certinho. E o meu estúdio fica localizado aqui pertinho da Rede Guaratuba, que fica na Rua Manuel Henrique, número 1350, aqui no centro. Próximo agora ao Novo Bavaresco aqui, né? Ah, então é muito perto. Bem pertinho. Olha, bem fácil pra todo mundo conhecer o estúdio, viu? Da Letícia. Letícia, todo o programa Elas, ele termina com uma dica de ouro. Então eu peço pra que você deixe a tua dica de ouro. Você já deixou várias, porque você tem assim, fez uma construção de uma história, uma menina tão jovem, mas fez uma construção muito bonita, né? No nosso primeiro bloco você já deixou várias dicas. Mas eu gostaria que você deixasse o minho específico. Tá. A minha dica é sonha. A gente tem que sonhar, que a única coisa que a gente pode almejar nessa vida é através do sonho. Então eu sonhei, Deus preparou pra mim melhor do que eu sonhava, né? Eu tava cheia de dúvidas e ele trouxe as certezas. Então assim, eu sou muito sonhadora. Então eu diria duas coisas, sonho e estúdio. Porque tudo nessa vida a gente precisa estudar muito. Embora eu trabalhe numa área que muita gente acredita que não estudo mais, que eu larguei os papéis por ter largado direito, mas não. Eu estudo bastante, eu me... Cada dia eu me capacito melhor, pra atender melhor meus clientes. É porque tudo na área da beleza também é muito rápido, né? É muito rápido. Muda muito rápido. Você veja, há 20 anos atrás, jamais se pensava em ter a sobrancelha quanto mais natural possível, né? A gente usava a sobrancelha bem fininha. Bem fininha. Talvez você nem lembre disso, Letícia Mariana, que você é jovem. Eu lembro mais porque até hoje eu reconstruo a sobrancelha também. Ah, você arruma aquela sobrancelha fininha. Eu fui dessa época, tá? Eu usei aquela sobrancelha bem fininha, mas cresceu, graças a Deus. Ah, graças a Deus. Ainda bem que temos também Letícias Marianas por aí, que consertam essas situações. E a gente não imaginava que aconteceria tudo isso. É, e cada tempo tá mudando, né? Sim, cada ano tem uma novidade, são técnicas diferentes, são produtos diferentes que você usa. E se você não se aperfeiçoar sempre, o mercado te engole, né? É verdade. Tem que sempre buscar trazer o melhor e o mais atualizado possível pra sua cliente, né? Olha que bacana. Então, você veja que dica interessante. Não basta sonhar, tem que estudar e tem que correr atrás. Tem que sonhar e estudar. Estão ali, as duas coisas estão unidas. Ai, que legal. Adorei a nossa conversa, Letícia. Eu também. A nossa gratidão, mais uma vez, por você estar aqui, justamente numa quarta-feira, que é o dia que você atende. Que é o dia que eu atendo. Então, assim, você deixou a tua agenda, deixou de atender, de ter o teu resultado financeiro pra estar aqui, né? Contando a tua história pra nós. Então, eu fico muito grata mesmo por esse momento. Obrigada. E obrigada a vocês que nos acompanham toda quarta-feira. Não esqueça, nos ajude a dar continuidade nesse projeto. Curta, comece, compartilhe. Envia pras amigas, envia pra família. Aproveita. Deixa o seu comentário pra nós e vai ser um prazer responder vocês. Um abraço e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.